Meus amigos, é o seguinte, nós vamos passar aqui para vocês um método mais fácil e para você tirar o ângulo da escada. Eu fiz uma peça, aqui ó, já simulando o pezinho do coimão, onde vai ser feita a furação, beleza? Meus amigos, antes de passar para todas as medidas lá na escada, né? Eu vou ter que mostrar para vocês a peça, como foi confeccionada aí essa peça, que é uma suta, na verdade, né? Só que é uma suta onde vai estar simulando o pé do coimão, como vocês vão ver aí para frente aí. Mas eu preciso mostrar a peça, como foi feita, beleza? Bom, eu usei aqui barra chata de 3 quartos por 3,16, tá vendo? 3 quartos por 3,16. Esse aqui é o pé, onde vai estar simulando o pé do coimão. Quadradinho, bonitinho, fiz a furação. Coloquei aqui o pezinho nivelador de mesa. Para que isso? Para que na hora, lá que você for tirar o ângulo, de repente, se a escada estiver com queda, o pedreiro lá não deixou muito legal o negócio, o que você vai fazer? Você vai estar utilizando os quatro pezinhos desse, para estar nivelando, botando o negócio no prumo. Vai que o negócio lá está meio de lado, aí você precisa levantar um pouquinho, você ajusta e bota no prumo. Então, a peça de encaixe aqui, usei a mesma barra, 3,4, 3,16, e eu fiz aqui, ó, uma barra de um lado, a barra do outro. Botei uma porca, onde eu vou fazer o aperto aí com a chave, mas vocês podem usar também esse sistema aqui, ó, de borboletinha, tá vendo? Então, o que vai acontecer? Vai passar aqui dentro, ó, tá vendo? Encosta mais pertinho aí. Ó, você vai conseguir fazer aí a altura e deixa um espaço aqui dentro, tá vendo? De pelo menos aí uns 8 centímetros, para você conseguir esse movimento também. Então, quando você conseguir lá a altura, você aperta, e aí você vai achando bonitinho, ó. Fiz um furo aqui, para poder estar passando a linha, amarrando a linha. Esse negócio, essa peça comprida aqui, eu deixei com 35 centímetros, ó, 33 daqui de dentro, ó, 35. Aí você pode, essa peça precisa estar um pouco comprida, por conta do degrau que vai passar aqui, ó. E essa outra é exatamente a mesma coisa dessa, beleza? Mas não precisa de pezinho nivelador, só o quadradinho aqui, para poder você entender aonde vai ficar lá o pé. E essa parte aqui, só para você conseguir esse movimento e esse movimento de sobe e desce aqui, beleza? Mesma coisa, ó. Aqui então, aqui está no nível, a bolinha no meio, certinho do nível. A gente tira dos dois lados do nível, e a gente tira o nível daqui também, tá vendo, ó? Bolinha no meio, então a gente entende que essa peça, nesse exato momento, ela está subindo bem reto. Independente, nem para frente, nem para trás, no nível, no prumo, né? Na verdade, isso aqui seria o prumo. No prumo, certinho. Agora eu vou vir com essa ferramenta aqui, ó, vou encaixar aqui, beleza? Essa ferramenta vai vir aqui, ó, vou encaixar. E aí eu vou entender o que eu quero de distância desse degrau aqui, ó. Ah, eu quero, pode ser com sete ou com oito, ó. Deixa eu ver, eu vou botar com sete aqui, ó. Sete centímetros de distância. Vou botar um pouquinho mais para baixo. Ó, sete centímetros para a gente conseguir. Segura um pouquinho ele aqui, aperta um pouquinho. Aperta só para segurar um pouquinho por enquanto. E aí o que eu faço? Eu tenho uma outra peça aqui em cima. Lembrando que essa peça aqui, ó, não precisa estar no prumo, essa peça. Essa peça só serve para você tirar a altura. Porque essa peça estando no prumo certinho, você vai alinhar depois, na hora, lá na bancada. Vocês vão ver isso. Essa peça aqui, você vai alinhar ela com aquela. Então você vai ver se os dois estão no prumo lá. Na hora de montá-la, vocês vão ver tudo isso aí. Então nesse caso aqui, eu vou abaixar um pouquinho mais, tá vendo? Abaixei um pouquinho mais. Não muito. E aí sim, eu puxo aqui, ó, a linha. Muito fácil. Então aqui eu puxo a linha, ó, para onde eu quero. E agora eu estou empreendendo lá na frente, tá vendo? A linha passou aqui. Onde que a linha está lá? Certinho. Subiu lá, bateu lá. O que eu faço agora? Agora sim, eu devo apertar essa peça aqui direito. Por isso que eu tenho uma chavinha aqui para apertar ela direitinho. Pronto. Porque agora eu não posso deixar ela desandar aqui. Tem que estar aqui, ó, alinhadinho. O jeito que ela vai subir ali. Onde que ela vai parar lá em cima. Bonitinho o corrimão vai ficar. Beleza? Então esse é o lugar. Agora o que eu faço aqui, ó? Eu vou marcar. Eu sei que daqui, desse parafuso até aqui, ó, está dando 33 centímetros até a ponta ali, ó. 33 centímetros, ó. Está vendo? Então eu já tenho 33 centímetros. Então eu vou marcar essa linha a partir daqui, ó. Pronto. Está aqui até lá em cima. Beleza? Então essa linha está marcada até em cima. O que é que eu faço? Eu tiro aqui, ó, o tamanho da linha. Da linha, ó, da linha até onde eu marquei aqui, ó. Claro que nesse caso aqui está dando 92 centímetros. Está vendo? Ó. 92. Então é 33. Vamos lá, ó. 33 mais 92 centímetros. E eu quero que essa peça finalize. Ela não vai poder encostar na parede. Está vendo? Então eu quero que essa peça finalize aqui, ó. No final da parede. Então eu tenho mais 11 centímetros. Está vendo? Não é até a parede. Então é mais 11. Mais 11. Então eu vou somar tudo isso aqui, ó. 33 mais 92. Mais esses 11 aqui. Então eu vou ter o comprimento desse ferro de baixo. O de cima não precisa se preocupar. Só com o de baixo. Preste atenção. Beleza? A altura que eu tenho que fazer com esse ferro vem aqui, ó. Eu vou tirar aqui, ó. A primeira altura aqui é exatamente essa aqui, ó. Ó. 10 centímetros. Pronto. Então a gente faz mais ou menos uma simulação do corrimão aqui, ó. O pezinho está aqui. Está vendo? Vamos lá. O pezinho aqui. Eu tenho a altura aqui, ó. De 10 centímetros, ó. 10 centímetros. Então eu descobri que aqui tem 10 centímetros e ela vai vir aqui. Beleza? Então pronto. O que eu faço agora? Eu marco a altura da parte de baixo. A altura da parte de baixo. A altura da parte de baixo. Pronto. Qual é a altura da parte de baixo aqui, ó. Vamos aqui pela frente aqui do negócio, ó. 14 centímetros. Então essa altura aqui, ó. 14 centímetros. Beleza? E aí a angulação do negócio. Que agora é a parte importante, ó. A gente já atiou a angulação. Está bem travada. A gente sabe que a angulação é essa. Então eu vou vir aqui, ó. Preste atenção. Eu vou vir aqui. Coloco isso aqui. Faço um desenho disso aqui, ó. Ó. Pego uma parte aqui. E coloco aqui o desenho, ó. Acacho aqui em cima. Beleza? Eu venho com uma caneta aqui e risco. Ó. Risco aqui. E eu risco aqui também. Então, eu sei que esse é o ângulo que eu preciso aqui. Qual a altura que eu tenho que estar aqui? 14 centímetros. Qual é o ângulo? É esse, ó. Na hora que eu for fazer lá, montar de novo, eu já sei que é esse. É só eu vir aqui e colocar num lugar certinho. E aí, nesse caso agora, eu já posso soltar isso aqui tranquilo. Que não vai dar problema nenhum. Beleza? Está bem apertado aqui. Então, essa é a maneira. O que eu vou fazer aqui agora? Aqui, ó. Está dando um centímetro e meio isso aqui. Está vendo? Um centímetro e meio a cerâmica aqui. Então, a gente sabe que eu vou ter que fazer uma pecinha de nada aqui, ó. Com um centímetro e meio. E aí, a gente já sabe o comprimento dele, desse ferro. A gente sabe que a partir daquela primeira ali no prumo. A partir daquela primeira no prumo. Eu vou conseguir colocar essa aqui no prumo também. E a gente sabe a altura que ela vai dar certo. Então, é isso aí. Eu vou falar do material também que eu vou estar utilizando para fazer esse corrimão. Metalon 25, 25 na chapa. Estou usando na chapa de 18, beleza? Qual a altura que a gente está fazendo esse corrimão? 90 centímetros, ó. Cortei o metalon com 90 centímetros, beleza? Você vai cortar com 90. Esse pedaço aqui é o pedaço do comprimento que os senhores já viram lá. Que vai ser esse comprimento aqui, ó. Que foi a medida que a gente tirou. 33 mais 92, que foi a linha mais 11. Então, eu vou medir. Esse pedaço eu cortei com 1,40. E é mais do que isso aqui, beleza? Para poder acertar direitinho. Então, vamos para como a gente vai fazer essa montagem aí. Que é a coisa mais fácil. Bom, a gente vai fazer o primeiro lá. Naquele caso lá, vão ser dois apartamentos. Lembrando que eu já fiz dois também. Vai ser, então, um total de quatro apartamentos naquele condomínio. Então, corrimão é uma coisa muito boa para você fazer. Até porque se você pega um condomínio com, sei lá, igual naquele caso lá, que tem quase 20 apartamentos. Ou outros aí, às vezes com mais. Então, você consegue fazer tudo, velho. Se você fizer uma peça bem feita, todo mundo vai te procurar. Ou até o dono do condomínio, na hora que estiver construindo o condomínio, vai chamar você e você vai fazer logo uma porrada de corrimão. Beleza? Bom, lá vocês viram que a gente fez mais ou menos um desenho, né? Do corrimão. Está aqui 10 centímetros, que foi a parte de cima. 14 embaixo. Nós vamos tirando essa medida aí. Só que antes disso, a gente precisa achar esse ângulo aqui, que é a parte de baixo. Não é isso? Sempre a parte de baixo. Bom, aqui embaixo eu sei que está com 14. O que eu vou fazer? Então, os 14, está vendo? 14 centímetros. Agora nós vamos achar aqui o ângulo do negócio. Está vendo? O ângulo do negócio. Lembrando que a gente marcou lá. Tira a linha ali. Ah, mas como que eu vou acertar legal esse ângulo aqui? O que você faz? Você vai botar mais ou menos onde é, que eu estou vendo que é aqui. Beleza? E aí, para conferir legalzinho, você vai pegar uma caneta. Você vai pegar a mesma caneta que você marcou lá. E essa caneta tem que correr em cima da linha ali. Bonito. Correr no mesmo lugar. A caneta é correndo em cima. Olha não. Aqui não fez duas linhas. Fez uma. Então, o lugar é esse. Esse aqui é a medida que a gente tirou lá. Não tem como errar. Já está até apertado que eu apertei, né? Vamos fazer o seguinte. O que eu faço agora? Eu venho com uma peça dessa aqui. Que é a peça de baixo. De 90, eu coloco aqui em cima da banca. Coloco aqui em cima da banca. Deixo essa peça aqui quietinha. Aí eu venho com a outra peça, que é a parte de baixo. A outra eu coloco lá em cima. Beleza? Por enquanto, esquece essa. Então, o que eu faço? Eu boto aqui em cima. Vendo em cima. Boto no 14. E confere. Essa parte é delicada, viu galera? Ó, confere. Ai, 14, meu. Está aqui o 14. Beleza. Ó, parou. No olhão de novo. Vamos para o olhão de novo, ó. No olhão. Ficou reto lá, cadê? No olhão. Coloquei aqui e coloquei lá. Ficou reto. Talvez subir um pouquinho mais aqui, ó. No olhão. Por enquanto, é o olhão. Beleza? Pronto. No olhão é isso aqui. O que é que eu vou fazer aqui agora? Vim aqui. Vou definir o corte. Esse primeiro corte aqui, ó. O que é que a própria caneta aqui dá para fazer? Então, ó. Alinho lá, ó. Por enquanto, tudo no olhão. Ó, lençinho aí embaixo. Alinho bonitinho. Vou ler aqui e tiro aqui, ó. Ó. Tá vendo a linha aí? Deu para ver no vídeo? É isso que eu preciso cortar nesse exato momento. Não é isso? Por enquanto, só no olhão. Por enquanto, só no olhão. Agora aqui, ó. Vai achando aqui, ó. Bota certinho aqui o bicho. Beleza? Bota, tira o 14, que a gente já sabe que é aqui embaixo. Tá no 14. Ah, eu tô aí 14, leão. Isso aí, 14. Agora a gente já consegue. Vem com a peça de novo, ó. Pezinho lá, pezinho aqui, ó. Ó que coisa mais fácil de fazer, velho. Ó. Aqui, ó. A linha é essa. Agora você consegue. Tocou lá, tocou aqui. Ó. Puxou um pouquinho lá para cima. 14, 14. Aí. Puxou um esquadrinho para segurar a parte de cima. Alinhado no metalom. Para a parte de cima, que eu já sei que aqui. Não quero que essa peça aqui movimente em relação a essa aqui, ó. Essas duas tem que estar alinhadas junto com o desenho que eu fiz lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos soldar. Tá vendo? Isso aí, ó. Isso é mig. Nem esquenta muito, né? Isso é a mig sem gás. Para você. Feito isso aqui, o que eu vou fazer? Vou preencher legal agora aqui, porque eu não posso fazer com que isso aqui desande. Então vamos lá. Venha. Vem de pé, tá vendo? Tá vendo? Isso aí, ó. Isso. Pronto. Feito isso, o que eu faço agora? Eu viro com todo cuidado e vamos preencher o outro lado. Vamos preencher o outro lado. Tem que segurar a onda aí do outro lado agora. Vamos preencher com a mesma liga aqui, para vocês poderem ver. Coloca a pé. Você viu que ficou aqui, ó. Ele não ficou 100% colado porque a gente cortou com a esmerilhadeira. Então não precisa ficar 100% colado, não. Porque é o primeiro corte. Vamos lá. Ó. Olha aí. Quando existe essa abertura um pouquinho mais, você sabe que o peletrodo é um pouquinho mais difícil. Mas aí, olha aqui, ó. Eu não vou passar, eu não passei nada aqui ainda. Presta atenção. Eu quero que você veja isso aqui, ó. 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 O que que tem de resfingo aqui? Nada de resfingo. Vamos logo esmerilhar para você ver, vendo? Ó. Ó. Olha aí. Nada, né? Não ficou nada de buraco. Eu precisava mostrar isso para vocês aqui, brothers. Então, essa é a base lá do colimão lá, velho. Como é que eu faço com a outra peça lá de cima? Eu já sei que ela tem 10. Eu vou marcar aqui o 10, ó. Ó. Cadê o 10? Porque lá está na ponta. Lembra? Lá está na pontinha. 10 centímetros. Marquei o 10. Vou pegar o alinhamento da bancada aqui e vou botar essa peça. No alinhamento da bancada. Presta atenção. Só para facilitar. Depois a gente vai acertar direitinho. Beleza? Por enquanto. Eu preciso agora ver qual é o tamanho do comprimento desse ferro aqui. Lembra? É 33 mais 92 mais 11. 136. Ou seja, 1 metro e 36 centímetros. É só eu fazer isso aqui, ó. 1 metro e 36. Então, o lugar... Aqui, ó. 1 metro e 36 do lugar é aqui. O lugar é isso. 1 metro e 36 total, né? 1 metro e 36 total. Então, eu sei que o lugar é aqui, ó. O que é que eu faço para começar a iniciar a parada aqui? 10 centímetros na parte de baixo. A gente já sabe o que é, ó. Focinho demais, velho. 10 na parte de baixo. Eu vou usar aqui a bancada para poder alinhar agora. Tirar o prumo. Fechou? Como que eu vou fazer isso aqui? Agora você vai ver que o destaque. Então, eu vou pegar um esquadro aqui, ó. E eu vou alinhar. Vou botar no prumo. Essa peça de baixo, beleza, ó. Vou pegar essa peça de baixo, que é um pouquinho quente ainda. E eu vou colocá-la junto com a minha bancada. Isso é só, por enquanto, para você ir deixando ela mais ou menos no prumo. Não é o final ainda, não. Depois você vai ver que a gente ainda vai acertar. Belezinha esse prumo aí, ó. Então, aqui, ó. Pela bancada, eu sei que ela está subindo reto. Está subindo no prumo. Eu tenho um esquadro aqui. Eu sei que ela está subindo no prumo. Então, eu vou pegar essa daqui, ó. Vou tirar pela bancada também. Bota os 10 centímetros que ela precisa lá para cima, ó. 10, é 10, está vendo? É 10, é 10. Pronto. É isso. Agora, pela bancada também, que ela está certinha no prumo. Vou tirar aqui, mais ou menos, aqui, ó. A distância aqui. Está dando 15,5 aqui. Eu ensino que vou botar 15,5 também, ó. Pronto, ó. 15,5 lá. 15,5 aqui. O que eu descobri? O que eu acabei de descobrir agora? Que essa peça que eu tirei lá, a medida no prumo, está exatamente igual. Porque, na verdade, essa aqui está exatamente igual àquela. Beleza? Porque eu sei que ela seguiu a bancada. Ela subiu na altura que eu preciso lá. E essa aqui agora está mais ou menos no prumo. Só que ela não está exata ainda. Calma. Calma que a gente vai continuar. O que é que eu faço? 1,36, não foi? É o final da peça, ó. 1,36. Agora eu marco o corte, ó. Marco o corte. Bom, eu descobri que o corte que eu tenho que fazer é aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos para o corte agora. Olha, que coisa fácil. Eu venho com essa peça aqui para a minha moça, ó. Agora é a hora de você arredondar o negócio. Vou pegar um nível aqui, ó. Presta atenção. Eu vou vir para essa peça. Vem perto de mim, Yuri, ó. O que eu faço com essa peça aqui agora? Eu vou cair. Vou botar essa peça aqui. Eu estou vendo a bolinha. Marca na bolinha. Mostra na bolinha aqui. É o nível. Eu vou botar ela no nível, ó. Ela tem que estar no nível, certinho. Você subiu um pouquinho. Ó. O nível é aqui. Subiu um pouquinho. Até aqui, ó. Então, pronto. Está no nível. Bolinha. Eu sei que essa peça está subindo no nível. Não posso movimentar mais nada aqui. Bota essa máquina para aqui que vocês vão fazer com ela também. Vamos fazer com ela. Depois a gente termina com a maquinha, ó. Essa peça, o que já acontece com ela? Eu já sei que ela, a marcação do 10 centímetros dela está aqui. Eu venho com uns quadros aqui para me ajudar. Só para me ajudar, ó. Coloca ela aqui na altura. A marcação está aqui, ó. Bota ela na altura. Beleza, ó. Só para ajudar por enquanto. Bota aqui. Bota o nível. Nível aqui, ó. Agora a gente tem que jogá-la no nível também. A de lá não está no nível? Puxa aqui a bolinha no nível aí. Está vendo? E aí sim, ó. Bota o alinhado. Passa o dedo aqui para ver se está certinho. E agora eu dou um... Ó. Dei um ponto aqui e já foi. Olha para você ver. Isso aí, ó. Agora procura respingo aí. Não tem respingo. Está no nível lá em cima? Lá está no nível também? Agora nós vamos dar mais um fechinho aqui, ó. Chega aí para você ver, ó. Ó. Fechou. Vamos lá. Então, isso aqui, ó. Não preciso mais nada. Posso dar um ponto aqui por dentro para não... Posso tirar já esse... Isso aqui, ó. Dá um pontinho aqui por dentro, ó. 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 Olha aí, ó. Acabei de soldar. Isso não tem gás, velho. Isso não tem... O que tem de respingo aqui, Yuri? O que tem de respingo aí? Nada. Zero. Eu estou falando porque a gente vê vídeos aí de gente sentando ali. Não presta, não presta, não presta. Meu amigo. Pelo amor de Deus, velho. Aí você fica com a marca... Aí, ó. Pronto. O que eu tenho aqui agora, Yuri? Eu tenho a peça do corrimão lá. Pronto. No ângulo tem que ser. No prumo. Belezinha de Creuza. Próxima forma é que eu botei ele aqui em cima, tá vendo? Tá no ângulo... Tá no prumo aqui. Tá no prumo lá. Vou pegar essa peça grande. Tá vendo? Essa peça grande aqui. Vou soldar ela aqui, ó. Vou deixar passando. No meu caso aqui, eu sempre deixo passando, ó. Cinco centímetrozinho. Tá vendo? Vê que passou aqui, ó. Tá vendo? Passou cinco, cinco, cinco. Eu boto na ponta aqui, ó. Passou cinco. Lá eu alinho certinho, ó. Fechou. O que eu faço agora? Marco aqui, ó. Ó, eu venho aqui, boto alinhado, ó. Boto alinhado, ó. A parada aqui. Eu vou fazer um corte. Ó. Isso aqui, ó. Tá certinho? Aqui, ó. O lugar do corte vai ser aqui. Eu vou cortar. Essa peça vai baixar. Beleza? Vou vir do outro lado aqui, ó. Vou botar aqui em cima. Vou marcar também, ó. Tá vendo? Tá vendo, ó. Na ponta, ó. O bicho tá aqui, eu vou cortar. Essa peça vai baixar e eu vou soldar. E vou fechar essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui eu vou fechar. Um cortezinho vai ficar bonitinho. Beleza? Então, a hora que tiver no ponto de botar os... Fazer os arabescos, eu já volto. Eu vou soldar isso aqui. Não tem necessidade de os senhores ver isso aqui. Isso aqui vai ser muito fácil. Beleza? Então, eu já vou vir com ela pronta aí. E aí, a gente vai colocar os pezinhos, as barra chatas. Eu vou te mostrar qual é a barra chatas que você vai usar aqui pra poder fixar no chão. E o resto é desenho aqui. Vocês vão ver também. Beleza? Então, bora soldar isso aqui. Daqui a pouco a gente volta. Pronto. Meus amigos, é o seguinte. Nós já... Já soldei aqui, como vocês podem ver. Vamos se tratar de duas peças. Na verdade, não tem duas peças. Duas escadas lá. Igual eu falei, é um condomínio. Eu já preparei a outra parte também. As duas partes já estão aqui. Vou mostrar para os senhores o que eu fiz aqui, que isso aqui é importante. Vocês se lembram que lá vai ficar... É... Vai ficar... Essa parte que está lá na escada. Você lembra que tem uma... Um pedacinho de cerâmica do rodapé. E essa parte aqui vai ficar um pouco afastada da parede. Porque tem o rodapé. Então, essa parte não vamos conseguir colar na parede. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu deixei desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei desse jeito. E aí, aqui, nós vamos fazer um furo aqui, ó. Eu vou fazer um furo. Para vocês entenderem o que eu vou fazer. Vou fazer um furo aqui, ó. Por dentro. Vou vir com a furadeira. Vou fazer um furo aqui. Eu vou pegar uma peça dessa aqui, ó. De metalão do mesmo tamanho. Eu vou tirar com um centímetro e meio. Lembra? Aqui, ó. Eu marquei, ó. Um centímetro e meio que é a parte de cima. Também embolado aqui. Mas é isso. Eu vou cortar ele com um centímetro e meio aqui. Daqui a pouco eu corto. Fazer um corte com a esmerilhadeira com um centímetro e meio. Fazer um furo. E na hora de instalar, eu vou colocar um furo. Fazer um furo lá na parede. Vou colocar um parafuso por aqui, por dentro. Beleza? Pum. A parte de cima vai uma madeira de angelinha. A gente vai chegar lá ainda no decorrer do projeto aí. Beleza? Então, vai ter um corte aqui. Onde vai ter um centímetro, que é exatamente a diferença do rodapé. E isso aqui vai estar fixando essa parte de cima do corrimão. Beleza? Como eu havia dito, eu coloquei a parte de cima. Marquei bonitinho. Cortei. Soldei. E aí, vocês já estão vendo que o acabamento sempre é esse, ó. Com a mig ou com gás ou com sem gás ou com eletrodo. Tem que ser um acabamento desse aqui para facilitar a sua vida. Nada de passar massa. Porque, às vezes, as pessoas estão começando com eletrodo e querem passar. Não conseguem, né? Fazer direitinho, faz muito buraco, furo. Aí quer passar massa. Mas é bom caprichar para ficar desse jeito, ó. Alinhadinho. Faceadinho, bonitinho, sem furo nenhum. Beleza? Então, tá aqui. E agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Tem mais outros prontos aqui, porque a gente vai estar fazendo quatro corrimão. Beleza? Eu estou fazendo quatro corrimão. Lembrando que corrimão, o que eu falo aqui, corrimão é uma peça muito boa, lucrativa. E outra coisa, dá para você fazer rápido. Dois dias, você, ó. Isso aqui vai ser isso aqui, ó. Um dia para montar tudo. Vai lá, tirou a medida. Um dia você monta tudo bonitinho. E no outro dia pintou. Dois, três dias você entrega isso aqui. Montou um corrimão, beleza? Então, vamos aqui para colocar o pé. O pé vai ser fixo lá no chão. Eu estou utilizando aqui, ó. Barra de três polegadas. Essa barra de três polegadas, ela dá sete centímetros e meio, ó. Tá vendo, ó? Sete e meio. Cravado. Tá vendo? Sete e meio. Se a gente tem um metalon 25-25, que é dois centímetros e meio, então, quando eu for centralizar o pezinho aqui, ó, eu vou utilizar um próprio metalon para poder tirar. Porque eu sei que se eu colocar aqui, ó, ele aqui, ó. Tá vendo? Alinhado aqui, ó. Vai ter dois e meio. Mais dois e meio, vai só sobrar dois e meio de novo. Que é três vezes dois e meio, que vai dar os sete centímetros e meio, beleza? Então, é uma jogadinha aí que fica muito legal. Você consegue centralizar mais fácil. Eu posso usar aqui um... Um esquadro magnético? Posso. Coloco ele aqui, ó. Uso. Tá vendo? Aí eu uso aqui um pedacinho de metalon para tirar a medida que eu acabei de falar para você, ó. Se eu colocar aqui e colocar aqui alinhado, ó, alinhadinho, eu sei que ele está centralizado, ó. Faciou aqui, colou lá, eu sei que ele está centralizado, ó. Pronto, ó. Então, ó, se eu solto aqui, já está seguro. Ou seja, ó, o próprio esquadro magnético faz com que ele esteja, ó, no cluminho bonitinho. Então, eu já tenho ele, ó, alinhadinho aqui, belezinha, ó, certinho no grau. O que é que eu vou fazer aqui agora? Dar um pinguinho de solda para poder segurar ele. Nesse caso, agora eu vou estar usando aqui a MIG com gás. Pronto, ó. Confira se não puxou, se não saiu, ó. Olhando sempre tudo bonitinho. Agora eu dou mais um pontinho aqui no outro avô. Já posso tirar um aqui, ó, já não saiu. Dou mais um pontinho aqui, ó. Prontinho bonitinho, já não saiu. Se eu quiser, já posso tirar esse também. E dou mais um pontinho na outra ponta, ó. Sempre no outro ladinho, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Para dizer o seguinte, nós já estamos com a estrutura pronta, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Que é a parte até mais fácil que eu falei aí. Nós vamos colocar os arabescos, fazer os desenhos. Com o gabarito grande aqui, nosso, a gente vai conseguir fazer muito fácil isso aqui, beleza? E aí, você que segue o canal aqui também, vai ter a facilidade de já ter a medida, né? Então, dentro da medida do que a gente está falando aí, padrão de altura, você vai conseguir fazer a peça exatamente aí na mesma pegada, beleza? Bom, eu separei aqui... É... Três barras com um metro e meio de 3 quartos por 3,16, que é onde a gente vai estar fazendo o desenho. 3 quartos por 3,16, beleza? O que é 3 quartos? A espessura. 3 quartos? A largura. 3,16 é a espessura dessa barra. Então, eu tenho três pedaços aqui de 1,5m e mais quatro pedacinhos aqui de 1,25m. Claro que o seu corrimão for maior, se vai precisar de mais, enfim. Então, a quantidade de barras aqui não vai diferenciar nenhuma. Beleza, brothers? Vamos para a parte mais fácil, o que é isso aqui, ó? Pézinhos já estão aqui colocadinhos, bonitinhos. Então, aqui, ó. Lembrando que, se você puder, preste atenção, se você puder ir depois, lá no lugar, tirar a prova para ver se realmente ficou legal, você monta o quadro bonitinho desse jeito, beleza? Ó, preste atenção, para você tirar a prova antes, toda vez. Ah, estou no começo, não tenho certeza se vai dar certo. Você vai montar essa barra, vai montar essa, e não monta de cima, não solda de cima. Deixa só assim, ó. Pá, pá. E leva lá para experimentar. Por quê? Porque, se caso você precisar de mover alguma coisa, você só dá os pontos também. Precisa de mover alguma coisa lá, milímetro, às vezes, porque aqui bate certinho. Nesse processo que a gente está fazendo aqui, bate exatamente certo. Mas, precisa de mover alguma coisa, você move lá na hora e já coloca no lugar certo. Beleza? Então, aqui, o que é que eu vou fazer, ó? São dois apartamentos lá, iguais, e os clientes querem, e os dois querem iguais. Beleza? Quer dizer, ó, passar um pouquinho aqui, eu quero que esse cara encaixe aqui. Bom, um vai ser aqui, de 1,25. Agora vai para um, a de 1,5. A de 1,5, faço o mesmo procedimento. Esses gabaritos vão ser do mesmo tamanho, que você pegar comigo aqui na internet, caso você queira também, o link está na descrição desse vídeo, para você pegar aí os gabaritos oficiais da ArtSol, beleza? Então, lembrando que todos são exatamente iguais. Iguaizinho, o mesmo tamanho, a mesma coisa. A gente tem maior cuidado com isso aqui, para que eles saírem iguais. Então, ó, vou andar mais um pouquinho aqui. Beleza? Vamos fazer aqui, agora eu quero fazer encaixar aqui, ó. Eu sei. Ele, bate para o segundo de 1,25. Vamos lá. Anda com ele aí, ó. Chega só aqui, ó. Não precisa ser muito não, por enquanto. Como eu falo aí, sobre as prateleiras também, que a gente está fazendo aqui, ó. Se estiver montando um corrimão aí, tenta mudar. Os arabescos, bota de um lado, o cor do outro, para poder você tentar achar também novos desenhos. Beleza? Vamos lá. Faz uma pega também, ó. Fácil demais, é fácil demais. É o que eu falo. Você tem um gabarito legal aí, Já foi, irmão. Outro. Outro grande. Vamos lá, vamos assistir. Vem, fala. Tá? Vou colocar aqui, vou aqui. Pronto. Você vai soldar a hora que tiver tudo no grau, velho. A hora que você botar ali, todo mundo acertar, acertadinho. Fechou certinho, na verdade, né? Agora ele fechou certinho. Confere, dá aquele conferezinho. Tá colado lá, colado aqui, colado aqui, colado lá. Distância certinha. Dois aqui, dois aqui, ó. Dois, dois, dois. Bonitinho. Agora você pode soldar, mano. Pode soldar. Agora você tem que tirar a medida certinha, entender qual a distância aqui. Precisa não deixar na ponta lá, ó. Você sabe que a barra de três quartos, olha aqui, ó. Como é que ela fica aqui. Olha por cima aí, Yuri, ó. Se você botar na ponta aí, vai sobrar um espaço do lado de cá. Você não pode botar, ó. Botei as coisas que sobram. Então ela tem que estar centralizada. Beleza? Então você... No olhão, vou estar soldando com a miga aqui, com o gás. Que é bom que você já vai estar vendo aí, ó. Eu deixo coladinho aqui, coladinho ali. Ninguém que solda. Beleza? Vou molhar todo mundo aqui direitinho, ó. Levanta aqui um pouquinho, ó. Na altura que é, que eu sei que é. Tá vendo, ó. Olha ali. Não é nem muito em cima, nem muito em baixo. Pronto? Ninguém solda, bosta. Não é não. Ó. Ó. Uma verdadeira brincadeira aí. Ó o que passa aqui pra cá, com a sua mão. Nossa, que vai acertar um negócio ali, ó. Fechou. Olha. Mas eu tenho medo de fazer um corrimão. É muito difícil fazer um corrimão. É nada, bros. É nada. É fácil, fácil, fácil. Você vai fazer... Ó que luxo isso aqui, gorizada. Olha pra isso aqui, ó. Ó. O negócio é tão descentralizado ali, que você bateu, soltou, já foi. Meus amigos, finalizada a peça aí. Já pintei, já trouxe aqui no jeito pra poder vocês verem aí direitinho. Preto acetinado, viu? Preto, pintura muito legal aí. A peça em cima aí é de angelim, com 5 centímetros de largura e 2 de espessura. E como eu havia dito, a gente também tá na construção aqui de outro corrimão aí. A gente vai tá mostrando todo mundo aí pra vocês aí. Beleza? Cada corrimão com um desenho específico que você vai criando na hora aí com os seus gabaritos oficiais da arte solda. Beleza? Corrimão muito charmoso, muito top. É isso aí. Vamos que vamos. Que ficou muito legal. E aí Se inscreva. Finalizado aqui, instalado depois de muito trabalho. E a peça ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado aí. Já deixa aquele like aí. Se inscreva nesse canal aqui se você não é inscrito ainda. E de quebra a gente dá fé e mais um aqui, né? Mas essa é só a peça de Angelinha ali. Que ficou muito massa também. Beleza! E é isso aí, brothers! Tamo junto! Valeu! Tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!